Música Olha só gente, chegamos em Buenos Aires Buenos Aires é o nome desse lago aí, ele chama Lago Buenos Aires E onde nós estamos é uma cidade chamada Perito Moreno Mas não confunda com Glacial Perito Moreno Que Glacial Perito Moreno fica em outra cidade, em Alcalafate Nós estamos aqui em Perito Moreno, cidade E todo mundo pensa que aqui é o glacial Então se você olhar pelo Google, o pessoal coloca a foto do glacial aqui nessa cidade Que não tem nada a ver, nós estamos longe ainda Bom, mas por que eu quis parar aqui e mostrar para vocês esse local aqui? Ali na frente, onde está aqui essa montanha nevada Para o lado de lá dessa montanha, na verdade essa montanha acho que ela já pertence ao Chile E esse lago aqui é o maior lago que pertence tanto à Argentina como para o Chile Porque esse lago ele vai para o lado de lá do Chile E nós viemos para cá porque a gente tem que renovar o nosso visto aqui na Argentina Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no Chile agora, sair da Argentina e voltar para ter mais três meses de permanência E aqui na frente é uma cidadezinha bem pequenininha chamada Los Anticos Que é do lado argentino e do lado chileno chama Chile Chico E é para onde nós vamos E olha só que lindo esse lago, esse lago é muito, muito grande Nós estamos numa parte um pouco alta, não dá para ter uma noção direito Mas esse lago é tanto do lado argentino como chileno e muito grande E ali onde estão essas montanhas já é o Chile E olha a cor dessa água, desse lago É isso aí, então nós vamos lá Está ventando muito, eu não pude filmar lá fora para vocês Porque está muito forte o vento, o carro até balança E não tem condições de filmar lá fora Então estamos filmando aqui dentro do carro mesmo Mas dá para ter uma noção já Olha só gente, o tamanho desse lago aí Lago Buenos Aires Olha só E está ventando bem Olha só a placa aqui, limite de município com o Chile 40 quilômetros E é teoricamente 40 quilômetros de lago Porque nós estamos aqui na lateral do lago já Isso com a divisa do Chile Porque esse lago, ele continua para o lado chileno E muito grande para o lado chileno também Eu acho que é meio a meio Deve ser tipo 50 quilômetros para cá Do lado argentino e 50 do lado chileno Muito grande Gente, 100 quilômetros de lago É, é isso aí Gente, olha a cor desse lago É impressionante a cor dele Olha Quanto mais perto vai chegando Mais bonito vai ficando a cor dele Você acha que isso aqui tem cara de lago? Dá uma olhada Com esse ventão, fazendo essas marolas aí na água Parece até o mar E essas montanhas no fundo já é o Chile Olha que coisa Dá uma olhada Gente, olha Olha essa parte aqui Que é uma praia Ali para trás tem até um lugar para você poder parar Mas está ventando muito Não tem como a gente sair não Mas olha isso Olha o que tem de onda Isso é um lago Ah, isso aí não é praia Não é praia não Não é água salgada Não é mar É lago E dá uma olhada A cor disso Tem mais onda do que muitas praias lá de Batuba Olha a cor da água Para vocês terem uma noção Olha o quanto está muito linda essa paisagem aqui Mais uma distância E apesar de ter 100 quilômetros aí de lago Ali atrás o cara amassou de gigante Dá pra passar pelo menos a tarde aqui Admirando esse paisagem Aqui tem uma café Que é da Virgem da Boa Viagem Só que para parar aqui Aqui tem um pouco espaço Impressionante Aqui começam a ter algumas cabanas Estamos chegando na cidade E essa É a Boa Viagem É a Boa Viagem Nossa Olha o tamanho dessas árvores A altura Nossa 20 metros de altura 30 E esta é Los Antios Cidade Divisa com Chile Nossa de Lombada aqui também Sempre uma praça Já chegamos Aqui Na fronteira da Argentina E aqui nós vamos fazer a doana Tanto para a saída Como fazer a volta O retorno Mas eu vou tentar dar um jeito De fazer as duas coisas Hoje mesmo E não ter que sair daqui Eu vou e volto Vamos ver o que vai dar certo A gente já está lá Já é o Chile E aqui a doana da Argentina Eles foram muito simpáticos Já fizemos a nossa saída Cadê o documento da saída, mina? Mostra aí Olha só Já estamos Já estamos fora da Argentina E aí Ele falou assim Dá só 20 minutos lá fora Depois você volta e faz a entrada E aí nós assistimos Falei para ele assim Ah, nós vamos almoçar Então estou com a minha casa aqui do lado Nós vamos almoçar Depois do almoço Eu faço a entrada Ele disse Beleza, pode fazer isso sim Tranquilão Tranquilácio Tranquilácio É isso aí Não vou ter então Que entrar na Argentina No Chile E ter que fazer Preocupar lá com o negócio Obre legume, carne É isso aí Então vamos almoçar agora Bom gente Já almoçamos Já comemos a sobremesa E ficamos uma parte do almoço Tendo essa vista aqui da fronteira Porque não está aí agora o guardinha Mas nós estávamos com o nosso carro Estacionado Ali, ó Onde não atrapalhava ninguém Vê não Está até a marca ali Do nosso carro Estava aqui Aí veio o guarda E disse Não, você não pode Tem que tirar o carro daqui Que não dá para ficar Mas vou ficar no carro No meio da estrada Ele é Deixa no meio da estrada Todo mundo para Olha só Está vendo Todo mundo fica Aqui nesse carro No meio da estrada E tem um monte Aqui para trás Mas enfim Vamos lá então Agora fazer a nossa Entrada novamente Porque agora Nós não estamos Nem na Argentina Nem no Chile Nem em lugar nenhum Nós estamos Despatriados É isso aí Vamos embora Já somos cidadãos argentinos Por mais três meses Mais três meses Podemos ficar aqui de boa É isso aí, Hermito Graças a Deus E agora Cada vez que a gente passa Eles dão uma coisa diferente O negócio era o documento do carro Só quando você for sair com o carro Você entrega esse documento Que da última vez Não deram nada para nós Nada, nada, nada Enfim Foram muito gente boa Simpáticos O cara batendo papo Falou que querem conhecer o Brasil Como sempre Ou é Blumenau Ou Camboriú Ou é Florianópolis Todos esses três locais Que eles querem conhecer sempre E ficamos lá batendo papo Só que é muita gente boa Aqui é fronteira Com o Chile E eu percebo Que eles fecham Um pouquinho de coisinha Com os chilenos Porque os chilenos Sofrem ali na fila Eu sou meio rígido Mas enfim Nós chegamos ali De boa Passamos na frente Enfim Sempre muito bem tratado Para os argentinos aqui Falou gente Gente Olha só Essa imensidão De mar Ou melhor Lago Olha o tamanho Que é isso aqui Não dá para ter uma noção Assim no vídeo Mas isso aqui É muito grande Muito grande E aí Nessas Tudo que você está vendo De neve aí na frente Isso aí tudo Já pertence ao Chile Tudo isso aí já é o Chile Mas nós decidimos Ir embora Porque Vamos deixar Nós vamos passar aqui De volta Quando a gente for Fazer a cordilheira Nós vamos ter que passar Por essa cidade Então a gente achou melhor Deixar isso mais para frente Que aí vai estar Com um pouco mais de calor Para a gente poder aproveitar o lago E a cidade Ela é muito charmosa Vocês não fazem ideia Como que essa cidade Ela é charmosa Mas vamos deixar Para conhecer a cidade Mais para frente Que aí vai estar Um pouco mais de calor A gente pode ir nesse lago Enfim Então vamos embora Vamos seguir o caminho Dado aqueles guardas lá Da Duana desistindo E querendo pegar Nossa liberação Já vai estar longe É o Nermina? Com certeza Vamos embora do lado Então vamos embora E voltar agora Para Perito Moreno E pegar a 40 novamente E voltar novamente